Boa tarde pessoal, meu nome é Natália Garcia e eu vim aqui dar uma diquinha pra vocês hoje. Vou mostrar pra vocês o nosso recondicionador térmico, o Ressource, tá? Além de vários benefícios, regulariza o pH e ele também é um desembaraçador. Então eu vou mostrar pra vocês a minha cliente que eu fiz uma técnica de iriçado no cabelo dela, que é o que a gente tem muita dificuldade depois pra poder desembaraçar o cabelo, muita dificuldade, demora, às vezes até arrebenta o cabelo. E eu vou mostrar pra vocês a facilidade que é com o produto, tá? Só borrifar o produto na mecha, pode dar uma enluvada, poder entrar o produto. Tá vendo o cabelo todo embaraçado, que ele foi feito mechas agora, e você vem desembaraçando. Olha a facilidade que é com o nosso produto, rapidamente, ó. Mais uma, vendo? Bem rápida. É um cabelo que tá bem embaraçado, foi feito mechas agora. É um cabelo que tá sensível, então a gente não vai perder nenhuma mecha do cabelo, não vai quebrar. E também vamos estar hidratando esse cabelo, regularizando o pH, tá? Então, mais uma vez, o nosso Ressource é a diquinha pra vocês de hoje. Tchau.